Temos uma piada enviada para o Rodrigo. Uma senhora está em casa à noite quando vê um vulto passar. Com o maior cuidado, se aproxima dele por trás, agarra os testículos do vulto. Gente, que tem gente mandando com a distância. Agarra os testículos com força e diz, quem é você? Maior silêncio. Aí ela aperta com mais força, quem é você? O vulto não responde. Aí ela fica doida, aperta quase esmigada, quem é você? Aí sai aquela voz sofrida assim, João? Que João? O mudo. Esse é um vídeo cheio de nostalgia e cheio de saudade. Saudade de apresentadores que marcaram a história da TV brasileira e também marcaram as nossas histórias. Pois é, nesse vídeo a gente vai relembrar heróis. Heróis da TV que partiram. 16 apresentadores da TV brasileira que partiram e deixaram saudade. Mas curte agora porque esse vídeo está bem divertido. Na verdade, eles levaram muita alegria. Curte e comenta. Bloco social começando. Dentro da nossa olimpíada de calor do zarisco especial, a partir de agora... Bolinha marcou época na Band. Pois é, foi um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira e nos deixou aos 61 anos de idade em 1998. Mais de 20 anos. Pois é, ele foi vítima de câncer no estômago, mas com certeza se você era ligado nas tardes de sábado, lembra do Bolinha. Tem também o nosso querido mestre guerreiro, Chacrinha. Fez história na TV brasileira e é uma referência até hoje para muita gente que sonha em trabalhar na TV e sonha em trabalhar com animação. Chacrinha viveu até os 70 anos de idade, até 30 de julho de 1988. Foi um dia muito triste. Tem também nesse vídeo o Clodovil Hernandes. Ele que foi estilista, trabalhou na Globo, na Record, na RedeTV. Bom, sempre irônico e sincero, ele marcou a história da nossa TV brasileira. Partiu aos 70 anos em 2009, vítima de um AVC. Mas até hoje, seus vídeos bombam nas redes sociais. Tem também nesse vídeo o Fernando Vanucci, apresentador do Globo Esporte, do Esporte Espetacular. Muito tempo na Globo, ele partiu da Globo e foi trabalhar na RedeTV. Faleceu aos 69 anos de idade, em 2020, vítima de infarto. Mas parece que para muita gente, ele continua vivo e levando alegria. Alô, você, entre nós! Tinha também Flávio Cavalcante, um dos maiores ícones da TV brasileira dos anos 60, 70, 80. Foi o dia em que o SBT parou. Dia 26 de maio de 1986, Silvio Santos tirou o SBT do ar, quando Flávio Cavalcante faleceu, aos 63 anos, vítima de infarto do miocárdio. Tem também Gugu Liberato. Como esquecer o Gugu? O Augusto Liberato marcou a TV brasileira no Viva Noite, no Domingo Legal. Depois, na Record, partiu aos 60 anos de idade, em 21 de novembro de 2019. Mas parece até que foi ontem, porque a gente continua com muita saudade do Gugu, vítima de um acidente caseiro. Vamos ficar à vontade aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente não aguenta fazer isso, não. Tem que fazer de nada. Gente, que coisa espetacular. Como esquecer a Hebe Camargo, o Desir Gonçalves, uma turma enorme e maravilhosa, na Irre Belo. Pois é, Hebe estreou na TV quase na sua estreia, cantando. Pois é, Hebe era cantora antes de fazer sucesso como apresentadora. Partiu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, vítima de câncer. Essa gracinha. Ela, Inesita Barroso, cantora, atriz, apresentadora, uma das referências até hoje da música raiz, da música sertaneja raiz. Faleceu aos 90 anos de idade, em 8 de março de 2015, vítima de problemas respiratórios. Mas seu sorriso, ah, seu sorriso. Essa dupla de cantores e também de apresentadores, Jair Rodrigues e Elisa Regina, marcaram a TV brasileira lá nos anos 1970. Ela partiu aos 36 anos, vítima de overdose, em 1982. Ele, aos 75 anos, em 2014, vítima de infarto fulminante. Tem também nessa lista o grande Marcelo Rezende, que começou na Globo, mas brilhou mesmo. Foi no Cidade Alerta da Record. Era ator, apresentador, muito querido por todo mundo. E até hoje faz muita falta. Foi vítima de um câncer severo. Marcelo Rezende partiu aos 62 anos, mas deixou saudade. Tem também o grande apresentador e repórter Maurício Torres. Ele brilhou na Globo, depois foi atuar na Record. Faleceu muito jovem. Cobriu Olimpíadas, Copas do Mundo. Tinha 43 anos em 2021, quando morreu, vítima de uma raizemia cardíaca. Grande apresentador brasileiro. Nessa lista, claro que não podia faltar Paulo Henrique Amorim e sua conversa afiada. Foi correspondente internacional da TV Globo por muitos anos. Nos anos 2000, foi atuar na Record, onde ficou no Domingo Espetacular. Faleceu aos 76 anos em 2019 e, de surpresa, muita gente não esperava vítima de um infarto. Bom, Ricardo Boechat, esse era sincero e esse muita gente no país amava. Foi vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo em 11 de fevereiro de 2019. Em uma das últimas publicações nas redes sociais, o jornalista fala das tragédias que entristeceram o Brasil nos últimos dias. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E entre tantas tristezas, nós acrescentamos a morte do colega Ricardo Boechat. Pois é, 66 anos deixou muita, mas muita saudade para nós brasileiros. Olha aqui, presta atenção agora, você que tem casa, não fecha muito em mim não, não fecha muito em mim não, porque senão é uma loucura. Olha, tem gente até com raiva de mim, porque eu estou, até mulher, está querendo se separar de homem e tal, por minha causa, porque quando me vê assim, fica apaixonado. Então é o seguinte, não fecha muito em mim não, porque é muita beleza. Essa aqui que é mais longe. Eu sou rebelde! Sou rebelde! Pois é, Wagner Montes estreou na TV brasileira lá nos anos 1970 e 80, substituindo o Cláudio Cavalcante. Depois foi ser jurado no programa Silvio Santos, terminou sua carreira como político e apresentador da Record. Atuou no Balanço Geral do Rio de Janeiro. Para encerrar nossa lista, Jô Soares. Quanta saudade do Viva Gordo, Josimeia, programa do Jô Soares. Ele faleceu aos 84 anos, dia 5 de agosto de 2022, mas entra para a história com um dos maiores entrevistadores, humoristas, roteiristas e escritores da história desse país. Ele supostamente foi internado vítima de pneumonia. Bom, e aí, curtiu o vídeo? Não esquece, manda sua mensagem. Qual desses apresentadores marcou mais a sua história, deixou mais saudade para todos nós brasileiros? Segue a gente nas redes sociais, arroba Raibloom ou arroba Ploco Social. Um beijão. Tchau, tchau!